Olha essa playlist nossa, ó Ó É, é Chamou, né Pode existir coisa melhor desse mundo, viu? Mas você amar a profissão, fazer com amor, dedicação, mano É Eu sempre falo, mas eu não vou, ó Eu nasci pra tá aqui Não tem jeito que eu falo, é verdade Com certeza, não adianta Muito prazeroso a gente poder correr sentado de jeito dobrado Como se diz, ó, tem que beijar, ó É Show de bola Olha que bola Olha lá Não importa a marca do caminhão, aí Não importa o chofer, aí A humildade sua aí É incomparável, aí Tamo junto, opa